Fala galera, bem-vinda ao nosso canal, boa noite a todos, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo pra vocês Vamos falar sobre o atacante Gabriel Novaes, ele que tá no RB Barantino, né? Já teve várias oportunidades de jogar aqui no Botafogo, mas não aconteceu E agora o RB Barantino ofereceu esse atacante para jogar no Botafogo Hoje é o que eu falo, o mundo, ele dá uma volta que é algo impressionante, né? Você vê vários jogadores, ah não, quero jogar no RB Barantino, quero jogar aqui, quero jogar ali Aí o cinto aperta, aí lembra da proposta do Botafogo, ah quero ir pro Botafogo Só que hoje esse Botafogo é um Botafogo diferente, né? É um Botafogo profissional A gente vai, Diego, mas você é um crítico do Botafogo Não, eu sou um crítico construtivo, né? Eu não vou chegar aqui e falar que o Botafogo é o melhor time do Brasil Não é Mas administrativamente, o que o trabalho do John Tex, do Luiz Castro, das pessoas que estão lá dentro Vem fazendo, é algo impressionante Impressionante Agora, eu tenho que separar o administrativo do futebol E o futebol tem que ter peças, né? Ah, acredito que esses jovens jogadores vão entregar Cara, quando começa a rolar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil É aquela mesma frase que a gente usa Separa os homens dos meninos Essa frase é utilizada É uma frase boa pra ser utilizada Porque a gente se separa E que, ó, início de pré-temporada Carioca não serve de nada Quando começa a chapa quente Aí vai falar Poxa, poxa, Diego, você secou Não Eu avisei Claro que, quando chega lá na frente e bota fornear tudo Eu falo, cara, eu errei Eu achei que esse time não era capaz Mas esse time foi Mas eu preciso ser coerente com o que eu acredito Né? Eu preciso ser coerente com o que realmente eu acho E eu acho que o time do Botafogo ainda é muito abaixo da realidade Quero saber de vocês o que vocês acham E também vocês acham do Gabriel Novaes que tem 23 anos Deixem aí nos comentários Mas não deixem de se inscrever no canal Abraço Abraço